Salve, salve meus amigos cripto, amigos da criptomoeda, estou devendo a vocês aí diversas respostas, não é isso? Então vamos responder vocês, primeiramente vocês podem estar se inscrevendo no canal, acompanhando os conteúdos do dia de hoje Já foram 4, agora será aí provavelmente mais 3 ou mais 4, aí vem o período da noite, hoje não vai ter live não, tá? E é isso, bora lá, nesse momento aqui, você pode ser inscrito aí, um magnífico, absoluto, um lendário Vamos com o vídeo a partir de agora, né? E respondendo as perguntas tem que vir aqui na aba do comentário, no caso aqui, vamos de baixo para cima aí ver os comentários da rapaziada Para melhorar vamos atualizar, que daí já vai rodar esses comentários na qual já está respondido Estou devendo aí muitas respostas para vocês, provavelmente esse vídeo vai ficar meio longo, aí eu faço a parte 2 depois, tá bom? Então, bora lá, vamos ver a pergunta da rapaziada aqui, que eu não respondi a pergunta deles, né? Como fazer a migração do Spock Shiba, então? Como a gente vai ver aqui o Spock Shiba, ó, vem direto na CoinMarketCap, né? Primeira pergunta relacionada ao Spock Shiba, aí coloca aqui Spock Shiba, tá aqui, ó Aí é o tal do new, será que é o new, é o que? É o novo, né? Quando você abre, esse aqui é o novo, né? Você lembra que o Spock Shiba estava cheio de zeros, né? No CoinMarketCap? Então, o novo ele reduziu bastante isso aí, mas como que você vai migrar, né? Na época da migração teve todo um suporte ali para você aplicar a sua migração, né? Assim como o Baby Basila faz e os diversos tokens faz, estabelece um determinado tempo Para que você possa estar realizando a sua migração Logicamente, se você perder o time, né? Não chegar na hora certa, chegar um tempo depois Logicamente, você vai o que? Vai acabar se complicando Por quê? Porque vai ceder o tempo e você não vai poder migrar, né? Você vai perder o token lá do contrato Na verdade, vai ficar lá, né? O token de lá, né? Mas lá eu acho que foi trancado as vendas, as compras Teve uma situação um pouco esquisita aqui com o Spock Shiba Mas se você ainda tem o token lá, infelizmente você não vai poder Estar realizando mais a migração aí Esse Spock Shiba que assustou o povo aí migrando de repente Bom, o número de titulares aí continua o mesmo, né? Até que tá se comportando aí, né? Tá tentando se comportar É um token não muito conhecido que apareceu aí na parada aí Fazendo essas doideiras aí, né? Essa migração aí que deixou o povo um pouco chateado O que chama atenção é a mobilização aí Que é capaz de atrair dinheiro Por isso que a rapaziada cria cripto, né? Olha só 3 milhões aí de capitalização de mercado, né? 3 milhões de dólares esse token aí E é isso Eu lamento aí por você não ter migrado aí no time correto Mas você falou um dia atrás, então Eu tava perdido mesmo Tem outra pergunta aqui do Fábio Sá Alguém sabe me informar Como faço para migrar para o novo contrato Dois dias atrás também O Spock Shiba Realizou essa migração mais ou menos uma semana atrás Então quem não migrou Já era Tem como migrar, mas não Tenta ver lá pelo site oficial dele Se tem alguma coisa lá A gente pode até vir aqui, cadê? O Emart Cap Olha, vamos lá no site Vamos ver se tem algo aí relacionado à migração ainda Tá tudo certo aqui Então eles não deixaram essa migração em dia não Já tão trabalhando aí Swap Plataforma aí Um jogo, né? Já tem um roteiro aqui Você abre o site O que aparece para você é o roteiro, né? É o que vai atrair aí E o roteiro tá longo, hein? É, tá longo Tá incluindo aí até o 2023, né? Tá aí Tá querendo lançar o seu joguinho Tá querendo fazer aí Ganhar espaço Com a rapaziada Essa migração chamou muita atenção, né? E é isso Bora lá Mal comecei Já são 4 minutos de vídeo Meu Deus Alguém sabe qual é o supply de flock nu? Simples Para você ver o supply de flock Você vem aqui, ó Com a Emart Cap Aí você escreve flock, né? Quando você escrever o flock Vai aparecer diversos Mas o flock nu é sempre esse Logicamente a rapaziada Isso aqui é o hype, né? Até porque o nome do cachorro do Elon Musk é flock Esse token é baseado nisso, né? Uma homenagem Mas a rapaziada aí, ó Que tanto de flock que aparece Por aí é complicado Mas é sempre o flock flock, né? Flock flock Você chega aqui no flock flock Né? Aqui é ele mesmo Aí você perguntou o que? O contrato? Já até esqueci qual foi a pergunta O supply, né? Você quer saber o supply Aí é um pouco polêmico Por quê? Porque envolve Outras redes de contrato, né? A gente sabe como é que é esse negócio de De rede de contrato aí Que acontece, tudo mais Porém tem dois aqui Tem a rede etéreo E tem o BNB Quando a gente vê na rede BNB O que está dizendo aqui pra gente É que tem 10 trilhões É isso mesmo? 10 trilhões aqui No BNB Do BEP20, né? Eu falo BNB Mas é o BEP20 Tá aqui De acordo aí com o CoinMarketCap Lembrando não tá confirmado ainda Agora vamos lá no etéreo No S20 Que também é 10 trilhões Então tá aí Considere 10 trilhões Aqui a quantidade de inscritos Vem subindo, ó 60 mil inscritos, né? Enquanto no BEP20 tem 353 mil inscritos Esse é o Flock aí Inu, beleza? Tamo junto Um abraço pra André Muito obrigado Bora lá Esse negócio de 840 quadrilhões É verdade mesmo? Bom Isso aí vem intrigando A comunidade, né? Eu não posso falar assim Ah, é verdade É o que tá aparecendo, né? É o que tá falando aí, né? Mas Essa queima de 50 quadrilhões Significa De acordo com a equipe BabyDoddy Que não pode tá Mas Jogando 50 quadrilhões Do BEP20 Para O S20 Uma subtração Significativa Importante aí Que rolou Agora O supply total Vamos considerar 420 Por enquanto Isso daí é uma coisa Que vai ficar aí Uma hora Vai vir à tona de vez A gente vai tirar A dúvida total É isso Bora lá As perguntas Da rapaziada Sumiu, né? Porque eu dei um coraçãozinho Mas deu pra responder aí Umas perguntinhas Da rapaziada aí, né? Eu agradeço vocês aí Quando vocês mandarem Diversas perguntas Eu vou estar Aqui Respondendo vocês Através dos vídeos Beleza? Tamo junto É nóis Um abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau